Uma ótima noite para você, Telespec da TVTHB. Estamos aqui ao vivo diretamente do Elmo Cerejo Farias para trazer o grande clássico do futebol HB, tá? É a nossa volta, na verdade. O grande clássico Brasiliense e Fluminense. A gente chegou aqui, o jogo já tinha começado. Até me perdoei aqui pela demora, também a postagem também. Queria que os meus amiguinhos aí pudessem, por favor, publicar aí para a gente no fórum, essas coisas aí. E, enfim, dá 1x0 para a equipe do Fluminense. Gol de Baum, com assistência de Fixe. E já vou puxar aqui minha equipe logo que está aqui presente comigo, meu querido Levine. Fala aí, Levine. Boa noite, galerinha. Show. E o nosso querido Olivores. Fala aí, Olivores. E aí, molecada. Bom, certo. A gente também está na espera aqui do Coleri. Ele vai participar com a gente também hoje. Só que ele não mandou o discorte dele ainda, né? Para mim, não. Show. Então tem que puxar o discorte aí. Olha a equipe brasileira chegando com o perigo. Olha assim, a batida direto faz o pênalti. Bom, meu Deus do céu. O que que... E aí? Com as providências do... O Wendel marcou apenas amarelo. Meu Deus, Wendel. Wendel, como assim? Foi um pênalti justo, Olivores? Sim, sim. Amarelo foi dado, certamente. Certo. Amarelo bem aplicado. Bola aqui na marca do pênalti. 1x0 para a equipe do Fluminense. Deixa eu só adicionar aqui o... E o Zayane perdeu o pênalti. E a batida perdeu o pênalti. Vai narrando aí para mim, o... O Wendel, não. O Fugia perdeu o pênalti. Show. Fugia. Na raiva, vim. Tá maluco. Vai narra para nós aí. Gol do Fugia. Assistência do Quatt. Agora, cara. Narra para nós aí, velho. Mais aí, velho. Tá maluco, cara? Como foi, velho? Não é, mano. Você sabe narrar. Vai, vai, vai. Vai um a um aí, Brasiliense. Volta atirando o cara aqui. Volta atirando o cara aqui, mano. Fix pega a bola. Enzo tira com estilo. Vai lá. Gere pegou. É a dedéia, mano. Olha o Vau. Olha o Vau. Tentou, chutou. Qual foi? Vai, cara. Olha o Quatt. Pegou. Vindo com perigo. Vai chutar. Quase. Olha o Wesker. Tentou. Olha o Fugia. Lançou. Enzo pega. Vai lá. Tocou para o Gere. Gere carrega. É o Bruce. É o Bruce? Ele está com... Ah, foda-se. Olha o Bruce. Pegou. Tocou para o Vau. Qual foi, daqui? Vai logo, mano. Qual foi, diabo? Eu estou todo vermelho, mano. Não sei de ficar vermelho, não. Esse bagulho está ficando... Vai lá. Vau pegou a bola. Vai lá. Vai, vai. É, Goku. É, mentira. Narra aí, Olé, Fulis. Na moral, mano. Está ficando muito cifrado. Caralho, Dan. É, mano. Para... Narra aí, velho. Caralho, Dan. Narrar a copinha até que vai, mano. Mas isso aqui é difícil para caralho, viado. É, depois a galera ficou falando mal aí que eu narro para mal para caralho. Isso aqui. Porra. Está maluco, mano. Vai lá. A gente só vai narrar o gol, tá ligado? Tá bom. Vai ver o que... Caralho, eu vou até tentar aqui dizer alguma coisa aqui. É, a bola está na defesa do Fluminense aí com o Bruce, que está tentando afastar o perigo. A equipe do Brasiliense vem na área, dá batida no gol, chutou o Esker, a bola não voou. E vem para frente o equipe do Fluminense com o bal. Chuta para frente, mas a equipe do Brasiliense recupera, que vem para frente novamente. Vai chutar no gol, fugiu, furou, tirou do perigo. E lá vem o Bruce no contra-ataque. Begou para ninguém. O Cuat também begou para ninguém. O jogo está bem disputado aqui. E lá vem a equipe do Fluminense e gol. Gol do Bruce. 2x1 para o Fluminense em cima do Brasiliense. Bom, então voltamos aqui. Voltei aqui, vamos transmitir aqui. Vamos lá, 2x1 para a equipe do Fluminense. Agora vai, agora vai, agora vai no sério. Agora vai no sério. Aleluia. Estou esperando isso. Bom, o nosso querido Colelli já está aqui com a gente no Discord, só que eu acho que ele está mutado. Cagando o pau como sério. Como está aí? Pronto, agora a gente ouviu a voz dele, hein? Bom, então vamos lá. Vamos lá. 2x1, 2x1. Como é? Só ouvi a voz da mãe dele aí. Deixa eu só dar aqui o cargo voado para ele. Bom, então vamos lá. 2x1 para a equipe do Fluminense. Qual era você está podendo falar agora? Estou, estou. Só se tiver algum barulho aqui, só se tiver algum barulho aqui atrapalhando aí, é desmutado mesmo. Mas está só para falar, perguntei. Pronto, então vamos lá. Primeiramente queria saber de você o que você acha desse jogo, né, cara? Você pediu tanto para participar, agora eu quero saber aí. Deixa eu denunciar o cara aqui. Vai aí. Não, é um jogo bom dia. Isso é chique, né, velho? Só eu não estava acompanhando aí, vou começar a acompanhar agora. Não, tranquilo, então a gente também começou a acompanhar agora, cara. A gente chegou agora há pouco também, então está de boa. A torcida do Fluminense agora chegou aqui, meio que deu umas travadas aqui em mim, meu Deus do céu. Deixa eu botar a negada logo. A Chief de novo presente aqui, lotando a área visitante, a equipe torcida ali do Brasiliense também está presente. Bom, 2x1 para a equipe do Fluminense, jogando fora de casa mais uma vez. Deixa eu só calar a torcida aqui do Fluminense logo. Como todos estão calando, eu também vou calar. E é isso aí. Aí, Dani. Manda. Dani, nunca vi tanto gay na minha vida, mano, com essa torcida aí. Ai, caramba. Bom, 2x1 para a equipe do Fluminense. Jogo aqui que está sendo dado pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Confere ou estou errado? É a última rodada do primeiro turno. É a última rodada do primeiro turno. Primeiramente, o Calo não é São Paulo, tá? É Brasiliense. Então, recomeça o jogo no primeiro tempo aqui. 2x1 para a equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense já vai segurando aqui. Para a equipe do Fluminense, perdão. A equipe do Brasiliense segura na bola atrás com o Slinter. Slinter pensou. SK, bela finta para a equipe para cima do Fixe. E a escalação aqui da equipe do Fluminense está o seguinte. Quem está no gol aqui é o Enzo, Bau na linha, Fixe e Bruce. E a equipe do Brasiliense no gol, está o Slinter. SK, Fugia e Wesker na linha. Então, a equipe do Brasiliense está chegando aqui embaixo. Slinter. Segura a bola aqui mais atrás. Fugia. Tenta fazer alguma coisa aqui, mas a equipe do Brasiliense não consegue fazer nada. E o Fluminense consegue recuperar a bola. Bruce, tem a opção do passe. Tenta fazer um individual, Bau tentou a batida direto. Acabou que a equipe do Brasiliense conseguiu afastar o perigo. Mas a bola voltou nos pés do Fixe. Fixe que estava jogando de goleiro aqui contra a equipe do São Paulo mais cedo. E vem a equipe Fixe, tentou a batida, travado pelo Fugia. Mas olha a batida direto para o gol. Olha o vacilo do Slinter. Salva ali como segundo tempo. Ainda bem que a trave contava como um quadrado, se não ia ser gol. Muito feio ali. A equipe do Fluminense. A equipe do Brasiliense está em Vick, está ainda no campeonato. Não perderam nenhum jogo. É, exatamente. A equipe do Fluminense vem chegando aqui, Enzo. Manda a bola mais atrás para o Fixe. Fixe tenta virar o jogo. Olha o ESC, bola na frente. Olha o ESC, cataçada do goleiro. Saiu, Enzo, para segurar a bola para a equipe do Fluminense. Vem com o Fixe. Tenta manda a bola na frente para o Bau. Fazer uma jogadinha aqui, Bau. Pensa. Dá o passe aqui para ninguém, mas o Fugia estava esperto. Dá o passe na frente, SK. Segura a bola para a equipe do Brasiliense. Tenta puxar o contra-ataque. Fixe ficou parado na frente dele e ele acabou perdendo. O ESC. Que antecipação da equipe do Brasiliense. Vem chegando o SK. Chegando aqui com o Brasiliense. Afasta o perigo, Bau. E a bola retomada aqui com o Bruce. Tenta fazer a jogada, mas ele deu um passe mais para frente. O ESC acaba segurando a bola para a equipe do Brasiliense. E o ESC tenta mandar o jogo aqui na frente. Bola na frente para o SK. Mas a equipe do Brasiliense estava esperto. Olha o Bau. Olha a batida. Salve em dois tempos. O ESC tenta mais a hora do terceiro. A batida para o gol. Gol do Fluminense. Bruce, o ruim é o nome da fera. E a Devine. Golaço, golaço. Jogada bem trabalhada que resultou no gol do Fluminense. Exatamente. 3 a 1 para a equipe do Fluminense. Resultado que vai tirando a invencibilidade do Brasiliense no campeonato brasileiro. Já apitou aqui o ESC. O juiz ali. O Wendel. C12 que está apitando aí o jogo. Da equipe do Fluminense contra o Brasiliense. Slinter. Manda aqui atrás para o Wesker. O Wesker faz a jogada. Manda a bola na frente. SK. Vasto perigo ali o Bau. Mas a bola aqui atrás com o Bruce. Tentou fazer uma jogada. Olha a bola recuperada. Slinter está aqui fechando o ângulo dele. Suba a batida direto. Slinter segura. Olha o vacio. Goal do Brasiliense. Goal do Brasiliense. Opa. Do Fluminense. Fugiu pelo gol contra o Levóris. Que vacilo do meio capista. 4x1 na tela da TVT. E a equipe do Brasiliense já deduziu algum contra-ataque. Enzo saiu muito bem. Pode continuar o Levóris. A equipe do Fluminense que começou melhor do que eu esperava. Veio do primeiro jogo na Copa do Brasil. Já da trizante aí. Com algumas substituições. Mas não mudou o foco da equipe. Exatamente. A equipe muito ofensiva. O Enzo. O Enzo. O Enzo tenta dar o passado. O Fugia. Gol do Brasiliense. Com ele. Que acabou fazendo gol contra. Mas consegue recuperar para a sua equipe. Meu querido Coleri. Famoso Sebex. Entregando tudo aí. Meu Deus. 4x2 na tela da TVT. Para o Fluminense. Alguns dizem que é cria de colere esse garoto Enzo. Ah tá. Se fosse, porra. Se fosse, ele já estava retirando 10 todo o jogo aí, porra. Tá maluco. Colere que ficou xadiadaço. Com a nossa copinha que teve aí. Ah, claro, mano. Porra. Demorou mó cota. Para o cara ficar fazendo hino e rabujado. Porra. Dois danos lá. Fazendo hino, velho. Vem aqui do Fluminense com o Bal. Tenta mudar a bola na área. Bal em dois tempos. Mas o Wesker estava esperto. Mas olha o vacilo. Olha o Bal. Tenta abaixado direto. Travado pelo Wesker. Olha a bola. Que golaço. Gol do Fluminense. E foi dele de novo. O Brasilienho. Olha, Vores. A dupla tá arrasadora. Desde o primeiro jogo. Os caras tão deitando e rolando. 5x2 para a equipe do Fluminense. Um resultado muito bom para eles. Que vem mantendo aí uma classificação muito boa no campeonato. No primeiro turno do campeonato brasileiro. Vem aqui do Fluminense. Bruce Wynn. Vem a bola aqui atrás para o Fix. Fix segura. Dá o passe aqui na frente para o Bal. Que belo domínio. Tentou fazer a finta para cima do Slinten. Mas estava esperto aqui. O Wesker. Para segurar a bola para a equipe do Brasiliense. Mas a bola tentou dar um passe ali bem rápido. Essa bola recuperada aqui pelo Fix. da equipe do Fluminense. Quase que o Bruce Wynn conseguia fazer. Vamos fazer uma conclusão muito bem. Mas a bola aqui na frente. SK. Acabou passando o perigo. Essa bola volta. Bruce Wynn. Fix segura. Equipe do Fluminense. Mas o Brasiliense vem buscando o contra-adaque com o SK. Enzo estava esperto para segurar. Enzo está jogando de casaco. Parece que está jogando no frio. Isso que eu não entendo. E olha a bola aqui na frente. Bão. Estava bem ali. Equipe do Brasiliense. Acabou saindo do gol. Enzo ali para atirar. Mas a bola está no canto. Vamos dar na frente. Jogada meio ensaiada ali da equipe do Brasiliense. Era o Wesker. Tentou a batida. Perdeu o tempo. Mas a bola aqui. Olha o contra-ataque para a equipe do Fluminense. Bruce Wynn. Está só ele o goleiro. Olha o vacilo do goleiro. E é gol. Meu Deus. Salvou. Mas está completo. Gol. Do Fluminense. Fixe. Quase que a equipe do Fluminense não fazia. Mas ele apareceu lá. E botou aquele pezinho santo. 6x2 para a equipe do Fluminense. Ô Levine. Que isso. Esse Bruce é liso, hein. Puta que paria, hein. Que isso, garoto. É minha cria essa porra. E olha a equipe do Brasiliense chegando com o SK. Saiu muito bem o Exo para fazer a defesa. Pode completar aí. Acorda aí, Raul. Se não, você vai sair do quarto. E vem a equipe do Brasiliense. Manda a bola na frente de SK. 6x2. Parece que vai ser mais uma lavada aqui. No campeonato brasileiro. Olha o golaço. Gol. Do Brasiliense. Com ele fugir. É o nome da fera. Para o... Meu Deus. Qual era, hein. Golaço, né. Jogadaço do quarto ali. E o Enzo mal posicionado, como sempre. Mas... Tá suave aí. Agora eu só não entendi. Só tô tentando entender. O sentido do que o Levine falou, né. Que o Bruce era a cria dele. Tipo, como assim, velho. E olha a equipe do Brasiliense. Bela travada ali do fixe. Deve ser o pai dele. Deve ter pegado a Dedéia. Ah, saudades da Dedéia. E olha a equipe do Brasiliense chegando com o Fugito. Da batida direto. Salvou o Enzo. Acabou passando o perigo dali. A bola volta aqui nos pés do Brasiliense SK. Tenta fazer a jogada. Balm fechou, mas a bola ficou emburrada aqui. O Fugia. Bela finta. Mas o Balm tava esperando. Fugia de novo. Bateu direto em cima do fixe. Mas a bola vem de novo. Olha o Fugia. Faz a jogada ensaiada. O Esker. Tem a opção do passe. Tem a opção de bater pro gol também. Tá uma deixadinha. Que golaço. Gol do Brasiliense. Fugia o nome da fera, Olevini. Golaço, golaço. Bela deixada do Cocara, né, mano? O Esker. Mito. Exatamente. Parece que teve uma substituição aí. Acabou o primeiro tempo. E o jogador do Brasiliense foi reentrar. Bom, então final do primeiro tempo. 6x4 pra equipe do Fluminense. Resultado muito bom pra equipe do Fluminense. Vai tirando a invencibilidade da equipe do Brasiliense. Agora perder a invencibilidade jogando em casa com as duas torcidas presentes. É sacanagem, né, o Coleri? É, a torcida já me flui em peso, né? Mitando como sempre. Independente de uns ou outros aí. Mas sempre mitando aí. Sempre prestigiando bem. E fazendo um belo espetáculo na bancada aí. Cala a boca, tricolor, viado. Ele é tricolor, eu falo mesmo. Claro, pô. Mas a torcida é linda, pô. Vai falar que não. Minha filha, hein? Vocês são muito vaidosos. Muito viadinhos. Caramba, olha lá as ruas, mano. Tá em time para a semana, tá em time para a semana. É, existe. De janeiro. Existe diferença entre ser vaidoso e mulambo, né? Então, tá aí, né? Tá ligado? Tem que explicar, hein? Porra. Bom, bola no meio. Aí, eu queria. Pode falar. Queria mandar um salve para os moleques aí do Palmeiras aí. E para o Limão aí. O melhor midi do joguinho aí. É nóis. Salve aí para a galera do Palmeiras, que está acompanhando a gente. Salve aí para o Caneves, que está acompanhando a gente também. Caneves está perguntando quem está pitando. Caneves, quem está pitando é o... Com o nome do juiz mesmo, que eu esqueci. É o Wendel C12. Isso, o Wendel C12 está pitando. O vulgo... O vulgo Chaunda, namorada de colégio. Mano, para tu falar que é gayzão ele. Ele pega a mão no joate. Pegou o Wendinho, o juiz aí. Já ficou com ele no rabo. Tá trolando, né, velho? Gayz. Sabe que tem que ter minha história aí, ou seja, você é bom do caralho. 6x4 para a equipe do Fluminense. Resultado totalmente esperado, Wendel C12. Cara, duas equipes boas, tá ligado? O que menos errar, tá ligado? Vai sair com resultado positivo. O que menos errar, é... Cara, a equipe do Brasiliense... A equipe do Brasiliense tá errando não, velho. Mas agora eu acho que o Brasiliense vira aí com o Lenon aí no campo, velho. É, parece que houve uma substituição, ô Levoris. Exatamente, na equipe do Brasiliense saiu o Wesker e entrou o Lenon. É, e pela equipe do Fluminense entrou o Scherer na saída do... O Bruce. É, do Bruce. Saiu o Bruce. O Bruce tava jogando bem, cara. Não sei por que tiraram ele. E vem a equipe do Brasiliense confugir a baixida direto. Salva ali o Fix. Mas a bola voltou nos pés dele. Acabou tirando ele o balco, completando 6x4 para a equipe do Fluminense jogando fora. De caso, o resultado muito bom pra eles. Vem a equipe do Brasiliense... E pode ter ocorrido pelo Rodizui, que geralmente faz a equipe do Fluminense nos seus jogos. Porque o Bruce já tinha jogado um jogo todo, né, da Copa do Brasil. E também já tinha jogado aqui o primeiro tempo todo. Então, é o Rodizui da equipe do Fluminense. É aquele famoso todo mundo joga. A equipe do Brasiliense começa a ficar aqui, finta pra cima do Fix, mas não conseguiu completar. É a bola aqui nos pés do Scherer. Scherer vem segurando aqui a bola pela equipe do Fluminense. Temo da bola na frente. SK consegue segurar a bola pra equipe do Brasiliense. Temo da bola na frente. A bola ficou embolada do Scherer e mudou a bola na área. Slinter saiu bem ali pra fazer a defesa. Dá o passe aqui embaixo para o Lenon. Lenon que acabou de entrar na partida. Olha o Lenon que vacilando. Bola nos pés do Balba. Deu direto. Salve. Slinter girou e salve o Lenon. Em dois tempos a equipe do Brasiliense quase que vacilava ali com o Lenon em campo. Temo da bola aqui nos pés do Scherer. Scherer tenta botar a bola na área, nos pés do Slinter. Que pede o 3Q e segura o jogo para a equipe do Brasiliense. Mas o Fluminense recupera com o Scherer. Scherer tem uma opção aqui. Fix bateu direto em cima do zagueiro da equipe do Brasiliense. SK segura a bola. Tenta sair aqui com o Fugia. Fugia. Bate em cima do Fix. Olha o quase que era um gol contra a equipe do Brasiliense. Essa bola aqui volta nos pés do SK. Scherer segura para o Fluminense. Ficou embolado aqui. Fugia acabou afastando o perigo. A bola nos pés do SK volta para a equipe do Fluminense. Chegou com o Balba. O Balba jogou muito bem a partir da passada. Mas deu direto. Salvo o Slinter. Mas a bola volta nos pés do Scherer. Scherer tem a opção do passe. Tentou fazer a jogada individual, mas não conseguiu. A bola volta nos pés do goleiro. Mas o Fix segura para a equipe do Fluminense. Enzo. O goleiro do Fluminense segura na trás. Manda a bola aqui na frente. Fix. Tentou fazer a jogada. A bola recupera para a equipe do Fluminense. A equipe do Brasiliense com o Fugia. O Fugia deu um belo passe para o Lenun. Tem a opção de bater direto. Fix salvou a equipe do Fluminense. A bola volta nos pés do... Que defesaça sensacional do Enzo. Vai ver a equipe do Fluminense. Fix. Tentou arrumar o contra-ataque. Não consegue. O Slinter saiu do gol. Bola nos pés do Lenun. Lenun que vacila o Scherer direto. O Slinter salvou de novo. Mas a bola nos pés do Brasiliense. Dá uma embolada. Fugia segura. O jogo está bem equilibrado aqui no começo do segundo tempo. Olha a batida direto. O Slinter dá uma tirada com o passe. Mas a bola aqui com o Scherer. Scherer segura. Tentou dar o passe para o Baal. Vou tentar fazer a jogada individual. Mas o Scherer recuperou. O Fix. Segura a bola. Tentou a batida. Mas o SK estava esperto para atirar. Tentou arrumar o contra-ataque. O SK tenta sair jogando rápido. A bola ficou nos pés do Fix. E acabou mandando a bola para frente. Mas a bola que confugia. Segura a Enzo. Lenun. Segura para a equipe do Brasiliense. Scherer tenta fazer a jogada. Saiu muito bem o Slinter para fazer a defesa ali. Acabou mandando a bola ali para o canto. Mas olha o vacilo. Tenta atirar. Olha o Baal. Está com perigo. Acabou mandando a bola para o Santeio de novo. Slinter. Tira dali. O zagueiro Lenun. Mas a bola volta na equipe do Fluminense de novo. Fix. Tenta fazer a jogada. Fluminense. Pressão total ali em cima da equipe do Brasiliense. Mas a bola fica tranquila aqui nos pés do SK. Que manda a bola ali para frente. Que vem o equipe do Brasiliense. Tenta puxar o contra-ataque. Bem com o Baal. SK. Tentar mal contra-ataque para o equipe do Fluminense. O Brasiliense saiu bem o Wenzel. Em dois tempos. Manda a bola para a sua área. Acaba segurando e pedindo aquele velho 3Q. Falando que a bola tem nada ainda. E vem o Brasiliense. Fix. Que jogo meio equilibrado, né, o Levine? Está um jogo morno, né, mano? Está lá e cá. É. Está um equilibrado aqui. Sem gol. Sem tutes para gol. Está um pouquinho... Chate até o jogo de sinalho. Olha a batida direto. Olha o vacilo. O Xere. Está travado. Bateu direto para o gol. Gol. Do Fluminense. Baal é o nome da fera, ô Levores. Bulaço, hein? Vacilo do goleiro também. Do Brasiliense. Que marcou errado aí. No chute. O chute já estava marcado. Ele marcou o chute também. Vacilo dele. 7x4 para a equipe do Fluminense. Tenta buscar contra-ataque de novo. O Islinda saiu errado. Olha o vacilo. Mas o Islinda consegue recuperar uma bola na frente para o Fugia. Fugia que é considerado por muitos o craque da equipe do Brasiliense. Que não está jogando muito bem até agora aqui. Mas o Xere segura aqui a bola atrás. Vem com o Fix. Pensou, pensou. Nada acontece. A bola nem sai do canto. Mas o Fugia consegue segurar aqui. Nada. Olha o Fix. Olha o vacilo. Beleza jogada individual. Xere batida para o gol. Fechou muito bem o Fugia. Acabou fazendo um perigo dali. Mas a bola com o Fix. Fix tentou dar o passe. Bela jogada individual. Então muda a bola na área. O Fugia está travando ele. Olha a bola na área. Ele não acabou arrastando a bola ali para fora. Mas a bola voltou para o baú. Acabou fazendo um perigo. Olha o Lenin. SK recupera a equipe do Fluminense. Xere. Vamos fazer a finta. Mas SK recuperou. Olha a batida direto. Estou tirando. Na verdade a bola foi direto para o seu gol. Mas estava esperto da Luz Winter. A bola nem ia chegar. Nem tinha força suficiente para chegar no gol. Mas eu peguei que está com ela. Então dá a bola na área. Bateu direto. O Xere segura a bola. É uma bela defesa. E vem a equipe do Fluminense de novo. Olha o Xere. Está saindo o goleiro. Tem a opção do passe. Tem a opção de bater para o gol. Na verdade está travada aqui pelo Fugia. Mas olha a batida. Bela jogada de Vidal por parte do Xere. Mas olha a batida direto. Gol do Fluminense, Levine. Golaço, golaço. Belo passe do Xere, né, mano? Pô. Fix foi lá e botou a bola para dentro. Oi, tá? Oi, tá? Queria informar aqui os clubes que já estão claros. Todos os clubes aqui, mesmo independente dessa rodada, já tem os oito classificados para a próxima fase aí na Série A. Que no Grupo A você classificou o Atlético Mineiro, São Paulo, o B, o Bahia e o Vasco. Ah, não. Ainda está faltando aqui. Dependendo dessa rodada aí, pode alterar aí a quarta colocação do Grupo A. e no Grupo B já tem os classificados, que é o Brasiliense, Palmeiras, Fluminense e Flamengo. Certíssimo. Então aí os classificados do campeonato. Já para a fase mata-mata que vai começar logo mais. A TVT vai trazer todas as informações para vocês aqui em primeira mão. Não esqueçam também, sexta-feira tem Sport e VIP apresentado pelo nosso querido VIP louco. Se você quiser fazer parte aí do Sport e VIP, quiser participar com a gente, só você mandar um MP para mim no fórum ou você entra em contato comigo aqui no rabo mesmo L-Dunk ou com o VIP louco VIP ponto louco ponto um VIP ponto louco um, dois, três. E a equipe do Brasiliense fixa que acabou passando perigo ali para a equipe do Fluminense. E olha o Enzo, tenta armar, tenta sair do seu gol ali fazendo uma jogada meio idiota. Mas a bola volta aqui nos pés do Baal. Acaba tranquilizando. Coleri, o resultado favorável é um resultado esperado pela equipe do Fluminense? Não, eu particularmente não esperava esse resultado aí não. Mas é que o Lennon entrou horrivelmente mal, entendeu? Entrou nem horrível, foi horrívelmente mal, velho. E aí, tá, facilitou mais ainda para o Fluminense, que é um equipe qualificada e soube administrar não, soube aumentar mais a sua vantagem. É, e parece que se o Fluminense, se o Fluminense, o Brasiliense, perder essa partida, vai perder a imensibilidade no campeonato, tá sem perder uma partida no campeonato. E vem a equipe do Fluminense com o Schering. Schering, estamos dando a bola, olha o golaço! Gol do Fluminense! Fluminense! Bal tá fazendo mais uma, ô, Coleri? Crack, né, Bal, né? Feliz a 10, tá? Eu não perder, eu não perdi, velho. E eu ainda tô tentando entender como é que o Palmeiras perdeu para esse time do Brasiliense. Eu tinha que estar muito ruim para perder para isso, né, velho. Meu Deus do céu! Que é pior, mano. É porque você tava no time, que chato! O que espera, o que espera, gente? É o fanatismo aí, né, velho. É o nível de fã. Olha os fãs aí, ó. É fã na torcida ali me xingando, né? É fã na CBF, é fã no outro time. E assim vai, né, mano? Que é fraco! Não tá gritando pro seu nome, não, mano. Você tá doido. Foi de quanto? Tá lendo muito de frente. Foi de quanto o jogo do Palmeiras? Foi 9x7, se eu não me engano. Mas, pô, tava... tava muito tempo sem treinar. E aí eu catei mal demais e o Renan também tava muito bem. Cara, a gente também me engano. E aí eu vou... Desculpa. Não, não. Vocês transmitiram... Vocês transmitiram o primeiro que fica a gente me engano. Não, peraí. Não foi. Vocês transmitiram esse jogo? Foi, foi. Não, não lembro, irmão. Lembro, não sabia, não. Depois eu vou ver. Então, não me engano. Rever suas falhas, né? Ver se você conserta. Eu rei muito. Eu rei muito esse jogo aí. Não, mas aí é o que acontece. O Fluminense é uma batida. Gol do Fluminense. Balm. Mais um. 10x4. Pra cima da equipe do Brasilense. Pode continuar, colega. Não, é que... Só ia terminar que... Nesse jogo eu catei mal, mas no outro, em seguida, eu fui o melhor do jogo, né? Tirei 10 e tal. Então, acontece. Tira. O jogo cata bem, outro mal e... Assim vai. Compramos o Juiz Zemone, filha da puta. Que bem. Esses diretores. Olha o perigo abaixida. Basta dali. Equipe do Fluminense a bola. Esses diretores da CBF tem muita regalia aí. Os juízes aí tudiam aumentar as notas aí. Não vou confiar em Joakit, não. Aquele pior do que tem nesse jogo aí. Eu não lembro nem quem apitou esse jogo aí. Pra você ter noção. Vem a equipe do Brasilense, o Esker. Segura a bola atrás. Pensou. Eu tomo a dar uma bola na frente. SK. Faz uma bagelha daqui, mas o Enzo tava esperto. Quer dizer, não tava esperto em nada. Equipe do Brasilense voltou. Fugia. Tira dali o Enzo. Passando o perigo de a bola. Ficou embolado aqui. Todo mundo em cima da bola. Meu Deus do céu. Calma aí. Parece um jogo de menina. E vem o Esker. Pensou. Olha o batido. Olha o batido. Tem aqui um passe. Pode falar. Houve uma substituição na equipe do Brasilense. O Esker voltou e saiu o Lenin. É, exatamente. O Lenin saiu aí que entrou mal pra caramba. E o Esker tá de volta. O Esker já chega dando um rolinho ali no Xere. Mas a bola volta. Baal. Recua a bola aqui para o seu goleiro Enzo. Enzo que sem querer deu um passo para o Baal ali. Mas a bola esquentou o Baal ali. Acabou caindo no fogo. Mas a bola aqui atrás. Fixe. Segura a bola. CBF. Um minuto de acréscimo. Vai terminar o jogo aqui na arena do Elmo Cerejo Farias. Equipe do Brasilense vai perdendo a sua invencibilidade no campeonato. Vem o Xere. Manda a bola na frente. Baal. Cabe mais um. Cabe mais um, hein. 10 a 4 para a equipe do Fluminense. Duas goleadas seguidas. É um... um resultado muito bom para a equipe do Fluminense. Acabou ganhando a classificação para as quartas de finais. Olha a equipe do Fluminense. Tentou o Esker estava esperto ali. Estou afastando o perigo. Mas o SK segura para a equipe do Brasilense. Tentou mandar a bola na frente. Fixe. Dá o passe. O Esker. Vem puxando um contra-adaque pela equipe do Brasiliense. O Fugia se embolou ali. Acabou cagando o pau. Vem a equipe do Brasiliense. SK. Manda a bola aqui para o canto. Tem a opção de cruzar a bola na área. Tentou mandar a bola na área. Mais ou menos estava esperto. Segurou a bola. Pode passar o tempo. 3K. Informa ali o Wendel pedindo o respeito. E o Scherer já vai tentando segurar. Mas a bola com o Brasiliense. SK. Tem espaço. Bola mais atrás para o Esker. E olha o vacilo. A equipe do Brasiliense. Tentou 30 segundos. Já cresce. Como o juiz falou. Depois botou um zoa. E vem a equipe do Brasiliense chegando com o perigo. Olha o Fugia. Saiu muito bem. O Enzo ali em dois tempos. Para afastar o perigo. Já bola aqui nos pés. E o Scherer. Nada de passar do meio. Acaba. E vem a equipe do Fluminense. Segurando o combate. Vai acabar o jogo aqui no estádio. Vai acabar o jogo. Vai ser. Já está pedindo. Final de jogo. Passar do meio. Acaba. A equipe do Brasiliense já acabou perdendo a invencibilidade. E é isso aí. Final de jogo. Aqui no estádio do Cerejo Farias. 10x4. Para a equipe do Fluminense. Que vacilo foi esse. Meu querido Levine. O Levine ficou mudo agora. Não sei porquê. Mas que vacilo hein. O Levores. Com certeza. A equipe do Brasiliense. Deixou escapar a invencibilidade. Dentro de casa. Diante da sua torcida. Mas é isso aí. A equipe bobeou muito. Durante o jogo. E isso é um jogo resolvido. E dá prazer. Então. A equipe do Fluminense. Conseguiu acertar. Desde o início. E saiu vitorioso. É isso aí. 10x4. Coleri. Você que não esperava esse resultado por parte do Fluminense. Mas acha que foi um resultado justo? Justíssimo. Justíssimo. O Fugia hoje. Estava numa grande noite. E assim o Brasiliense também. Estavam jogando muito mal. E foi merecido. O Bruce e o Bal no primeiro tempo acabaram com o jogo. E é isso aí. Justíssimo. Eita caralho. Me gasguei aqui. Alguém fala. Pelo amor de Deus. Olha tudo. Estou sentindo. Pô cara. Eu não estou ouvindo. Eu mutei os caras. Quem é que está xingando aqui? A torcida do Brasiliense. O Leonardo. O Leonardo. FFC me xingando. Desde o começo do jogo. Deixa eu te botar aqui as torcidas. Vamos ver a festa que eles estão fazendo aqui na arquibancada. Você dá a Young Flu. Que representou mesmo aqui nos dois jogos. No Fluminense e Brasiliense. E também no Fluminense e São Paulo. Deixa eu te botar aqui todo mundo. E aí ô Levine. Você arranjou alguém aí para fazer a entrevista? Uma entrevista exclusiva aqui. Para nós. Bora o Levine, macho. Puta. Puta que pariu. Que celular de engraçado, mano. Vai Levine. E aí? Conseguiu alguém aí para fazer a entrevista? E aí para fazer a entrevista? Pô, ninguém não, mano. Eu só peguei a camisa do Balmelo. Eu sou eu. Aí, pô. Aí. Em nome de todo o jogo do Palmeiras aí, eu queria convidar o Mito. Levine, pô. Para vestir a camisa do Palmeiras aí. Cara, vocês precisam ver o Levine. O Levine não pode me ver no quarto que pede para vir para o Palmeiras, cara. Caralho, não vai trazer não, Levine. Tô de férias da faculdade, meu filho. Eu, hein. Filha da puta, vai ficar mentindo ou desgraça? Tô de férias. Tô de férias. Tô de férias. Sai dessa, Jota. Tira print, então. Quero print. Print. Porra. Tô de férias. Tô de férias. Nunca, moleque. Nunca, moleque. Peraí. Tô de férias. Tô de férias. Tá mentindo. E aí, Dedé? Acham o resultado justo? Justo. Oi? Resultado justo? Acham o resultado justo, né? Foi, pô. Brasileense nem vi, pô. É time pequeno, como eu já falei. Time pequeno não joga Série A. E pronto. Fudeu, mano. Vou enfrentar eles no mata-mata. Eles vão vir com sangue no olho. Eu tô fudido. Bom, pediram pra eu me transmitir aí uma... uma pista, mas até agora não apareceu essa pista, cara. Eu queria transmitir a galera dando soco um no outro. Qual é, véi? Olha os torcedores. Olha os torcedores do Brasilense aí. É mesmo. Cai na porrada, mas ali só tem... O Levine falou que não me fiz, né? Peraí, vamos mandar só aqui ali. Ô filha da puta. Sai falando... O cara data. Print e a data. Desgraça. Vou mandar o foda-me embora. Aqui é papo de foda. O moleque é moleque não. Ó, ó. Eu falei aqui. O moleque é moleque? Não, não. Eles falaram. Pro CEP não. Pro CEP não. Palmeiras não. O Palmeiras... 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 Tá de caô. Aí tá de caô. Vai falar que não? Vai falar que não? Peraí, então. Manda o print aqui que eu vou botar na transmissão pra galera ver. O Palmeiras... O Palmeiras pedindo pra galera ver. Peraí, peraí. Deus do céu. O que é isso, o Palmeiras? Vocês já abaixam o atalto. É isso. O Palmeiras não. O Palmeiras não. O Palmeiras vai acabar com a minha carreira. Eu nunca vou vestir verde. Meu filho. Tá maluco. Não, pro Fluminense, moleque. Pro Fluminense foi que o time ia ser eliminado, mano. Pô, fala aqui. Aí eu falei com ele sim, mano. Cheguei nele, tá ligado? Falei com ele, mas você é caô. Não, aí por que você não me pedia? Por que você não me pedia? Hã? Hã? Eu tava zoando, pô. Tava zoando. Tava zoando. É a foto aqui. É a foto aqui. É a foto aqui. Não, pô. Eu não traí no teu time, não, moleque. Tava zoando falando aqui. Do Zef não. Palmeiras não. Tava querendo o time. Tava querendo o time. Vai continuar mentindo? Vai continuar mentindo? Porra. Eu, hein. Que é pop de homem, moleque. Pô, Levi, não. Que isso, cara. Tá, pessoal. Então vamos lá. Coleri, quer mandar um abraço pra alguém aí, amigo? Só pro Limão mesmo e pra todos que estavam nos acompanhando. E espero voltar aqui mais vezes. É nóis aí, mano. Pra todos. Do Palmeiras aí. Pro Bicex ali. Pedro Costa aí. Etc. Todos meus amigos aí. Tamo junto. Valeu. E aí, você, o Levine, quer mandar um abraço pra alguém aí? Pra Dede, primeiramente, tá ligado? Uma mulher muito... Uma mulher cinista, mano. Não tem caô. Uma mulher que... Aí, não. Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria muito além do jogo ali. Agora. Mito. Top 1 em GK. Crack do... E tudo mais. É que é o meu pai. Boa, caraca. Deixa eu falar agora. Você, Bruno. Vai falar. Vai falar. Agora... Eu abraço pra ideia, tá ligado? Uma mulher muito... Muito foda, tá ligado? Uma mulher meio furada. É foda. Um abraço pro Joapt aí também, mano. Tá falando, inventando mentira aí. Essa desgraça. Não, mano. Quero teu abraço. Ó, ó. Vai trabalhar no teu cu. Um abraço pra meu time lá, mano. Vamos ser campeão. Vamos arranjar o canequinho aí. Porque... Já falei. Calma aí, Joapt. Deixa eu falar. Um abraço pra TVT aí. Pode falar, cara. Acabou? O Discord mutou ele. Pronto, agora eu vou falar. Tá aí, gente. 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 Cala a boca, cara. Putz, fala pra caramba. Não dá nem pra falar. Um abraço pra... Seguinte, seguinte. Calma aí, cara. Deixa eu falar aí, na moral. Papo reto. Um abraço aí pra todo mundo aí. Pronto. Um abraço pro meu pai. Porra. Levin, levin. Levin. Vai tomar no cu. Ô, Levin. Por que você tá vestido com a camisa do Fluminense, cara? Cara. Seguinte, cara. Porque eu pedi a camisa do Baul, né, mano? Sou fã do cara, tá? Não, mas... Não, mas... Ah, tá. Foi sentado pelo Fluminense, agora você tá vestido pra ele vai pro Fluminense. Ó, tu tá fudida, mano. Cara, tá inventando. Na moral. É, mano. Eu tô tirando pelo ali, não, velho. Pera aí, mano. Vou tirar até a blusa aqui. O moleque tá até inventando aí. Pô, para de se esparar, tá, mano. E você, Levin? Você tem alguma coisa pra falar? Só mesmo aqui. Mandar um salve pra rapaziada do Cruzeiro. E... Só mesmo. Rapaziada do Cruzeiro aí, novo time do Alevores. Bom, então... Um abraço pra todos. Troca mais de time que troca de roupa? Pô, Levin, olha aí. Não, mano. Só mudou o nome do time, porque o time tava sem torcida. Caralho, não sai da Série B e joga desde 2020. Desde 2010, na Série B, mano. É de Série B e eu... É morroia. É melhor tá jogando na Série B do que tá passando vergonha que você passa aí na Série A. Desde quando passa o gol e ganha o meu parça? Desde quando? Desde quando? Olha aí, olha aí. Só joga, só joga porque é dono do time. Digo, porra. E por que eu vou ganhar o top 1? E por que eu vou ganhar o top 1, então? Porque eu quero saber que top 1 tu vai ganhar. Tá pagando, tá mamando o gatinho agora ou desbraça, viado? Eles são um gatinho de meu amor agora, mano. Pra ganhar o topzinho. Caralho, que o mundo tá ouvindo, tá em duas partes. Ô Levin, ô Levin, ô Levin, ô Levin, como é que você se sente, mano? Sempre foi GK, 5 anos que é GK, eu nunca fui GK. E já sou melhor que você ainda, eu tenho um meiozinho aqui pro GK. Não, não, fala com o Neto agora. O Neto é que aconteceu, não. Aí tu tá mentindo, aí tu tá mentindo. Levin, ô 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 Levin. Tá bom, ô pipoca amistosa, ô pipoca em tudo. Pifada, ô só os criticana, sabe de gás? Mas como é que tá bom, tá bom aqui, deixa eu botar. deixa eu botar essas crianças aqui que já tá passando dos limites ai caramba tá bom, 10 a 4 da equipe do Fluminense queria mandar um abraço pra equipe pra torcida TIF a Young Flu que esteve presente nos dois jogos que a gente transmitiu hoje à noite parabéns a equipe do Fluminense pela classificação da Copa do Brasil e pelo jogo de hoje por ter tirado a invencibilidade da equipe do Brasiliense parabéns a torcida do Brasiliense também que esteve presente a TFE, a facção Brasiliense agradecer aqui aos meus parças que fizeram parte aqui da transmissão hoje o Coleri que esteve presente aqui comigo o meu querido Calu que é o Olevoris e o meu amigão o Levine e o RCTJF mandar um abraço pra todos que acompanharam a gente também deixa eu ver quem acompanhou, mandar um abraço pro Gatinho o Canebs que acompanhou aí obrigado aí pela audiência a todos e parabéns às duas equipes pelo jogo de hoje mas antes de eu terminar aqui a transmissão até mandar uns abraçantes queria primeiro perguntar a todos o jogador Dolinho e o jogador Soninho da partida então vamos lá primeiramente aqui o Olevoris Olevoris o jogador Soninho da partida na sua opinião Soninho na partida eu já falei que eu não gosto de PT então o jogador Dolinho ou o jogador Soninho na partida vai para o Inter PT maldito e o jogador Dolinho vai para o Fix Calma cara Calma Dolinho é depois Desculpa Calma aí Precoce Calma aí Levine para você o jogador Soninho da partida para o para o para o Slinter para o Slinter o moleque catou até que ele foi razoável mano mas eu acho que ele foi pipocou em alguns anos e para você Coleri jogador Soninho da partida para mim o jogador Soninho foi o Lenon que entrou pipocou e saiu simples assim é pois é então para a minha opinião também só que como a galera escolheu aí os nossos dois comentaristas natos aí escolheram o Slinter então o Slinter jogador Soninho da partida de hoje e o jogador Dolinho vamos aqui o jogador Dolinho jogador Dolinho na sua opinião Levine foi o o Bal o Bal acabou com o jogo camisa 10 né meu irmão camisa 10 que joga a bola até na chuva esse é o velho ditado para você o Levores para mim foi o Fitts que jogando de zagueiro fez gol e supriu a necessidade que estava debaixo das redes dele é que o Wesley também estava muito mal na partida certíssimo e para você Coleri jogador Dolinho na partida para mim foi o Bal o Bal junto com o Bruce fizeram uma ótima dupla e acabaram definitivamente com o time do Brasil eu queria só fazer uma pergunta aqui para o Levine devido a suas explicações aí de que o jogador Soninho foi o Slinter e que o jogador Dolinho foi o Bal você elogiou muitos jogadores eu queria saber qual time você quer a sua vaga qual dos dois times você quer entrar aí qual buraco tá aberto tô entrando fica um tô de caô tô de caô acho que o cara vai vir com proposta milionária aí já falei já vou pro clube chinês tá ligado mandou uma proposta muito boa uma proposta milionária eu nunca sei tá então a gente vai ficando por aqui ok agradecer a todos que acompanharam a gente um abraço aqui a todos também que nos ajudaram a estar aqui um abraço para o Leonardo do FFC também que vocês estão torcidos aí fizeram-se presente aqui no estádio bom TV THB a TV que mais transa com você que mais transa